RKA1JV Algumas inequações são difíceis de resolver e as inequações em si são difíceis de resolver porque, além de a gente ter algum termo igualado a zero, a gente tem algum termo que está sendo comparado com algum outro termo, algum outro lado da equação. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui a inequação x² mais 3x maior que 10. Então, se numa equação normal, o que a gente está acostumado a ver seria x² mais 3x igual a 10. Só que aqui, no lugar do igual, a gente tem esse sinal aqui que significa maior, ou seja, esse termo daqui todo tem que ser maior do que 10. Uma boa maneira de pensar e começar a resolver isso, no caso, é passando esse 10 para esse lado daqui ou seria a mesma coisa que subtrair 10 nos dois lados para deixar os dois lados iguais. Então, eu já vou fazer isso para melhorar a disposição dessa equação aqui, vai ficar x² mais 3x menos 10 maior que zero. E, a partir daqui, agora, a gente pode ou fatorar, dividir em dois fatores e duas multiplicações esse termo daqui, ou usar aquela fórmula do Δ igual a b² menos 4ac, como a gente conhece desde o ensino médio e do ensino fundamental, e continuar resolvendo essa parte daqui a partir disso ou dividindo em fatores. Eu vou dividir fatores porque eu acho mais fácil nesse caso aqui. Então, que números que multiplicados dão menos 10 e somados dão 3? Se a gente procurar, se a gente descobrir que os dois números são 5 e menos 2, ou melhor, menos 5 e 2. Então, aqui, eu vou botar já ele fatorado, vai ficar x mais 5 vezes x menos 2, e isso daqui tem que ser maior que zero. Essas duas equações aqui são equivalentes, elas representam a mesma coisa, só que essa equação daqui vai ser mais fácil de mexer. Por quê? Porque agora eu tenho esse lado todo aqui, eu tenho duas multiplicações, eu posso interpretar isso aqui como duas multiplicações cujo resultado tem que ser maior que zero. Vamos supor que eu pegasse aqui... vamos chamar esse lado daqui de a e esse termo aqui de b. Eu vou botar aqui em cima que a vezes b tem que ser maior que zero, basicamente como está aqui. E, para que essa condição aqui seja satisfeita, ou o a e o b têm que ser positivos ao mesmo tempo, porque positivo multiplicado por um positivo vai sempre dar maior que zero, ou a e b têm que ser, ao mesmo tempo, negativos, porque o negativo multiplicado com negativo vai dar sempre um número positivo. Não poderia ser, por exemplo, a positivo e b negativo, porque isso daria negativo, o resultado menor que zero, e nem b positivo e a negativo, porque o resultado também seria menor que zero. Então, a gente já sabe agora, por exemplo, que um desses termos têm que ser positivos... os dois termos, no caso, têm que ser positivos, ou os dois termos têm que ser negativos. Então, deixe-me apagar aquilo ali. E agora vem a parte legal. A gente pode olhar para esses termos separadamente. Então, vamos levar em conta que isso daqui seja positivo. Então, para isso daqui ser positivo, tem que ser maior que zero. Então, x mais 5 tem que ser maior que zero. E esse lado aqui também tem que ser positivo, como a gente viu, positivo multiplicado positivo dando resultado positivo. Então, ao mesmo tempo, x menos 2 vai ter que ser maior que zero. Vou botar aqui um e, porque tem que ser esse e esse. Então, aqui a gente pode chegar que x tem que ser maior que menos 5 e, ao mesmo tempo, x tem que ser maior do que 2. Bem, mas e se fosse negativo? Nesse caso, se fosse negativo, a gente faria a mesma coisa, só que no lugar de colocar maior que zero, a gente vai colocar que ele é menor que zero. Então, x mais 5 tem que ser menor que zero e, ao mesmo tempo, x menos 2 tem que ser menor que zero. Sendo assim, isolando, no caso, vou jogar nessa variável para cá, x tem que ser menor que menos 5 e x tem que ser menor do que 2. Então, vamos agora olhar que, como essas duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, qualquer número que for maior do que 2 vai ser maior do que menos 5. Se a gente for olhar o menos 5 em uma linha reta dos números, o menos 5 vai estar aqui, o 2 vai estar aqui. Se ele for maior que o 5, ou seja, a gente vai para a direita, ele, consequentemente, vai ser maior que 2. Então, simplesmente aqui, o número ser maior do que 2 já satisfaz essa condição daqui. E a mesma coisa aqui, para um número ser menor do que menos 5, que está mais à esquerda, ele, consequentemente, vai ser menor do que 2. Então, aqui, a gente teria que x, ou melhor, deixa eu fazer, só marcar aqui, x menor do que menos 2, x menor do que menos 5, na verdade, desculpem, eu errei tudo aqui, x menor do que menos 5 e já satisfaz essas condições daqui. Então, agora, me sobraram duas condições, x maior que 2 e x menor que menos 5. Então, eu vou desenhar aqui aquela mesma, ou deixa eu fazer de outra cor para ficar mais fácil de identificar. Vou fazer aquela mesma reta dos números que eu tinha feito antes, aqui está a reta dos números que satisfazem essa equação, aqui vai estar o menos 5, aqui vai estar o 2 e o meu x tem que ser menor que menos 5, ou seja, ele está aqui para cá e aqui continua infinitamente, ou o meu x pode ser maior que 2, então, ele está para cá, para a direita e continua infinitamente. E essa daqui, no caso, seria a solução para essa minha equação aqui. E agora, vamos complicar um pouquinho mais, vamos fazer outro exemplo aqui, deixa eu pegar um pouco mais de espaço. E agora, eu vou pegar a equação menos x, menos x que multiplica 2x menos 14, tem que ser maior ou igual a 24. Então, no outro exemplo, a gente tinha apenas maior que alguma coisa, agora a gente tem esse daqui, maior ou igual. Ao mesmo tempo, ele vai ter que ser maior que esse número aqui, esse termo daqui, e também vai ter que ser igual ou igual, no caso, maior ou igual. Qualquer número maior ou igual a 24 serviria para esse termo inteiro aqui. Então, é o resultado que esse termo todo tem que ter. Então, eu vou começar distribuindo esse x para cá, normalmente, vocês devem lembrar desse desenho aqui dos riscos aqui em cima. Então, menos 2x² mais 14x tem que ser maior ou igual a 24. Eu não gosto de coeficientes negativos na frente do que está multiplicando x, então, vamos já multiplicar por menos 1 isso daqui e, ao mesmo tempo, dividir por 2, ou seja, dividir por menos 2, para já remover esses coeficientes que são todos pares aqui. Então, isso aqui vai ficar x² mais 7x, ou melhor, menos 7x, não pode esquecer que mudou o sinal, menos 7x e, quando a gente multiplica por um número negativo, a gente inverte esse sinal daqui. Então, vai ficar menor ou igual a menos 24. Passando... é menos 12, porque eu dividi por 2, quase estou me esquecendo disso. Então, agora, vou passar esse 12 para lá, vai ficar x² menos 7x mais 12, porque eu mudou de lado, tem que ser menor ou igual a zero. Então, agora, vamos de novo fatorar. A gente tem que pensar em dois números que multiplicados deem 12 e somados deem menos 7, e esse número vai ser menos 4 e menos 3, então, aqui vai x menos 4, que multiplica x menos 3, e isso daqui tem que ser menor ou igual a zero. Agora, deixa eu pegar mais um pouco de espaço aqui e a gente pode analisar esse problema como a gente analisou o problema anterior. Só que, dessa vez, como tem que ser menor ou igual a zero, esses dois números não podem ter o mesmo sinal, então, vai ter que ser um positivo e o outro negativo. Então, em um caso, x menos 4 é maior que zero, e no outro, x menos 3 menor que zero, e no outro caso, deixa eu fazer a separação aqui, o x menos 4 pode ser menor que zero, e o x menos 3 pode ser maior que zero. Então, resolvendo aqui, x tem que ser maior que 4 e, ao mesmo tempo, x tem que ser menor que 3. Existe algum número que, ao mesmo tempo, é maior que 4 e menor que 3? Não, não existe um número que satisfaz isso. Então, essa condição daqui eu já posso remover, é impossível de ela ser concretizada, por causa de existir algum número que satisfaça isso daqui. E aqui, nesse outro lado, a gente pode verificar, x tem que ser menor que 4 e, ao mesmo tempo, x tem que ser maior que 3. Existe um número que fique maior que 3 e menor que 4? Sim, existe. Se eu for desenhar a linha de números aqui, eu vou perceber que existe... Eu devia ter feito maior isso daqui, mas aqui vai ter o meu 3, aqui vai ter o 4, e aqui vai ser fechado, porque é maior ou igual. Eu esqueci de falar isso no exemplo anterior. Lá era aberto, porque era só maior. Aqui é fechado, porque é maior ou igual. E vai ser qualquer número que esteja nessa região aqui até o mesmo... até o próprio 4 ou 3 que vai resolver isso. Então, normalmente, isso daqui fica mais difícil de entender no ensino fundamental. E a primeira vez que a gente tem contato, realmente, com isso daqui é no ensino médio. E, geralmente, os alunos têm bastante dificuldade nisso. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco vocês. Até o próximo vídeo! E aí